Tomemo por tudo bala Não conheço aqui uma miúda, clarinha, baixinha Nos conhecemos no Facebook E ela me deu o numero dela e pediu pra mim fila procurar Não te conto, mocota Tava aquela miúda Tava aquela miúda Aquela pequena Aquela gostosa Já lhe engravidarão Já lhe espadacharão Já lhe espadacharão, espadacharão com espadachis Toda hora é Sansarie Sansarie 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 Sorte embora que aqui em si Ya não há daddy Que a tu moça, quando é la paz Desai a curta e corta na banda E grita, wey Isso é a essa desoplasma Dessa miúda Eu juro mesmo em HD Menina pequena Mal começou E já acabou Papai lhe dizia Nem é assim Ela fala Vem minha vida Agora vê Foi espadachada Foi engravidada Não foi assumida Tava armada Injetilince Meteu com cota Espada E mais Tava armada Em tve Esa tá E mais Em tve Tava armada Tava armada